E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do navegador Google Chrome. A dica é de como limpar todos os dados aí do seu navegador Google Chrome, esse vídeo aqui atualizado 2021. Para fazer essa limpeza aqui do Google Chrome funciona assim, vou abrir aqui o Google Chrome, não importa se você está abrindo pela barra de tarefas ou aqui por um ícone de atalho aqui da área de trabalho, não tem erro. Você vai abrir ele e ele sempre grava histórico, tudo que você pesquisa aqui ele grava. Por exemplo, se eu digitar o nosso site edersonwilliam.com.br, esse site já vai aparecer no histórico. Quando eu faço aí o login no Facebook, Instagram, LinkedIn, Yahoo, Gmail, Hotmail, ele grava esse histórico que eu acessei esse site. Também pergunta se eu quero gravar a senha, ainda salva e sincroniza as senhas. Ele ainda grava aqui os cookies e cache dos sites que você acessa para que eles sejam abertos na próxima vez. Então você pode fazer essa limpeza completa sem precisar desinstalar aí o seu navegador. Para isso, quando você vem aqui, se eu clicar em uma nova guia, nos três pontinhos na parte superior direita e venho em histórico e depois histórico, eu tenho aqui, acabei de acessar esse site. Aqui está o site, aqui está a informação do site e o horário que eu acessei. Então isso aqui vai ficando bem grande com todo o histórico. O que você pode fazer é clicar aqui na parte dos três pontinhos, depois você vem aqui em histórico, você vai virar aqui o histórico que você tem aí dentro dele e você vai apagar todo o histórico. Então quando você clicar aqui em histórico de novo para ver, você tem do lado esquerdo em limpar dados de navegação. Aqui em limpar dados de navegação, você tem algumas opções, que seja, você vai deixar aqui em última hora, 24 horas, 7 dias, últimas 4 semanas ou para fazer uma limpeza completa, deixar em todo o período. E depois vai verificar se o seu está aqui no básico. Ele vai limpar só histórico de navegação, cookies e outros dados do site, que vai desconectar você da maioria dos sites. Desconectar que ele diz é que vai apagar esses cookies e dados ali de acesso que você visitou esse site. Imagens e arquivos armazenados em cache. Você vai deixar em avançado porque aqui você vai apagar mais coisas. Por exemplo, histórico de navegação, todo o histórico, porque está todo o período. Histórico de downloads, cookies e outros dados do site. Imagens e arquivos armazenados em cache. Senhas e outros dados de login. Preenchimento automático de dados de formulário, configurações do site e dados de aplicativo hospedado. Você deixa todas elas marcadas e vem em limpar dados. Espera um instante. Se você fez esse procedimento há pouco tempo, vai ser bem rápido. Se você não fez esse procedimento há pouco tempo, pode ser que o seu histórico esteja bastante grande, esteja cheio de dados. E o que você tem que fazer é esperar ele mais tempo. Quando ele terminar, você vai ver que vai ficar bem vazio. Tipo, nenhum, nenhum, um dado de cookie de um site, porque eu estou com um site aqui. Nenhum, nenhum, nenhum. E é assim que ele tem que mostrar para vocês. Bem rapidinho, ele faz o procedimento quando você tem poucos dados. Dessa forma, em poucos instantes, você acabou de fazer uma limpeza completa no seu Google Chrome atualizado na última versão. Beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!